Hum, os tempos são outros na música evangélica. Como assim? Um famoso cantor evangélico, um filho de uma cantora evangélica, se assumiram gays. Tudo numa semana. Se liga, eu te conto. Eu acho que o maior êxito do ser humano, independente de ser artista ou não artista, é poder ser ele mesmo. Tem tanta gente que acha que é obrigada a criar versões de si mesmo pra alcançar o sucesso. Talvez essas pessoas tenham milhares de admiradores, mas não se admiram. Talvez essas pessoas tenham milhares de likes e não se amam. Se amem, se aceitem e não façam isso por ninguém. Faça por você mesmo. Hum, e aí? É uma saída de armário? Sim ou não? Muita gente entendeu que o JA, que ficou famoso por suas participações cantando música gospel, cantando música evangélica no Raul Gil, tava sim saindo do armário. Mas quem é JA? Bom, ele ficou famoso no Raul Gil e tem meio milhão de seguidores nas redes sociais, cantou com vários cantores evangélicos. É super famoso, super conhecido. E aí, nas últimas semanas, ele tem postado textos pedindo que as pessoas o aceitem do jeito que ele é. Muita gente começou a comentar nas redes sociais, dizer que ele é bem-vindo ao vale, que é uma expressão que os gays, as lésbicas usam pra dizer bem-vindo à sociedade LGBT, que é o vale. E aí, o cantor não reclamou, só curtia com coraçõezinhos azuis. Ele não falou abertamente sobre esse assunto, mas muita gente diz, vários sites dizem que o cantor se assumiu sim gay, que ele vai continuar cantando música evangélica, mas tá saindo do armário. Muita gente continua dando apoio a ele, não só a ele, como a outra pessoa que eu vou mostrar no final do vídeo, que é o Lucas Santos, filho da cantora evangélica, também super famosa, Eixla e sobrinho do Silas Malafaia. O Lucas Santos se assumiu gay e ainda se assumiu drag queen. Isso mesmo, tá bombando nas redes sociais dez vezes mais seguidores do que antes. E aí, os dois estão trazendo uma nova versão de evangélicos. Ou não, evangélicos podem ser gay e cantar para Deus? Eu acho que sim. E você, curte só o Lucas Santos, filho da Eixla. E aí, os dois estão trazendo uma nova versão de evangélicos. E aí, os dois estão trazendo uma nova versão de evangélicos. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, que aqui você manda no bloco social. Tchau, tchau.